Caldeirão, 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 Paulão Estamos aqui no Comando Regional e vamos falar com o Tenente Coronel da Polícia Militar, o Elenilson Santos da Silva, ele que vai falar sobre esse manifesto, o retorno das caras pintadas, já que o Brasil hoje vive um momento de protesto, onde os estudantes retornaram após 20 anos às ruas para fazer o manifesto. E essa semana aqui é o manifesto aqui em Feira de Santana. E amanhã é esse grande manifesto aqui na cidade de Feira de Santana. Tudo pronto? Coronel, qual a plataforma de segurança que o senhor vai implantar na cidade para que tenha um manifesto justo, ordeiro e que a bagunça não venha a acontecer em Feira de Santana, como podemos presenciar em outras partes do Brasil? TV Caldeirão. É isso aí. A Polícia Militar, como sempre faz nos grandes eventos, agora neste dia de amanhã aqui em Feira de Santana, um evento de grande magnitude, que eu acredito que vai haver a participação popular intensa da população. A Polícia Militar vai estar nas ruas da cidade, no sentido, no policiamento ordinário, não vai haver nenhum tipo de modificação. E nós vamos ter também um policiamento específico, uma tropa específica para garantir aos manifestantes do dia de amanhã, para que eles façam a sua manifestação, esperando que seja tudo num clima de segurança, de tranquilidade, de paz e de harmonia, que a gente não possa ver aqui em Feira de Santana amanhã, o que nós assistimos aí em outros estados, onde pessoas, tenho certeza, pouca quantidade de pessoas cometeram alguns atos de vandalismo, depredando patrimônio público, privado, coisa que está totalmente à parte das manifestações que vêm sendo feitas. Então, a Polícia Militar vai estar presente, nós vamos, sobretudo, trabalhar negociando com as pessoas que vão liderar o movimento, para que o que foi acordado em reunião que nós já fizemos, seja cumprido nesses dias e que a comunidade possa fazer a sua manifestação, porém, sem fazer nenhum tipo de ato de vandalismo. O senhor já reuniu com os manifestantes? Qual foi o teôr da pauta que foram colocadas, meu nome coronel? Nós conversamos com duas pessoas que fazem parte da liderança do movimento, que foi o senhor Jada e a senhora Iracema. Conversamos com eles antes de ontem. E eles nos garantiram que o movimento aqui em Feira de Santana é um movimento pacífico, ordeiro. E que eles não vão fazer aquilo que nós assistimos aí pelo Brasil afora esses dias. Ou seja, eles vão fazer as suas reivindicações, mas de uma forma tranquila, em paz. E a Polícia Militar vai estar lá dando apoio a essas pessoas para que tudo transcorra dentro de um clima de tranquilidade. Coronel da Polícia Militar de Feira de Santana, Elenilson. Quantos prepostos da Polícia Militar vai estar na rua amanhã? A gente sabe que fala que não vai ter violência, mas sempre ocorreu em todas as cidades do Brasil violência, saques, apedrejamento a órgãos públicos. Foi uma coisa terrível. O senhor vai colocar quantos policiais são na rua amanhã, Coronel? Olha, nós vamos trabalhar com todo o nosso efetivo que nós temos disponível aqui em Feira de Santana. Desde o policiamento ordinário, que é o que trabalha diariamente, ao extraordinário que já foi convocado e dá um percentual grande de policiais militares para poder fazer frente a essa grande quantidade de pessoas que estará participando desse movimento. Entendeu? Mas, volto a dizer, a Polícia Militar tem a certeza de que nós vamos dar para o Brasil inteiro, para a Bahia e para o Brasil, um exemplo de que a gente pode fazer as manifestações e devemos fazer as manifestações sem prática de violência, porque foge, realmente a violência foge do foco. Não adianta a gente querer praticar a violência no momento desse reivindicação de uma série de coisas de benefício para a sociedade, depredando o patrimônio público e privado. Acho que foge isso do contexto do que está se pretendendo e nós contamos com essa certeza de que o evento vai ser realizado e que nós não vamos passar por aqueles momentos de dificuldade que nós vimos em outros estados. Assim como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e outras cidades, houve a necessidade da corporação usar balas de borrachas, bombas e gases, porque o movimento chegou ao ponto de policiais machucados, apanhando e uma coisa horrível. Feira de Santana vai usar arma não letal também, como foi usado em outras cidades, se houver necessidade, coronel? Em caso de necessidade, logicamente que a Polícia Militar vai ter que agir para restabelecer a ordem pública, mas nós ainda não contamos ainda com esse elemento. Nós queremos acreditar nas pessoas que se reuniram conosco, nós queremos acreditar nas pessoas que irão participar, nos jovens e, sobretudo, nos jovens que estarão participando desse evento e queremos ter a certeza de que o nosso evento aqui de amanhã em Feira de Santana vai ser levado de êxito e que nós daremos, volto a falar, um exemplo para todo o Brasil que pudemos fazer um movimento reivindicatório para as autoridades do país de uma forma tranquila, num clima de paz. A questão da cavalaria, cães, vai usar amanhã, coronel? Todo o efetivo que nós temos disponível para fazer o policiamento da cidade de Feira de Santana, para fazer a segurança pública dentro da cidade de Feira de Santana, foi convocado e está à nossa disposição. Mas, volto a falar, esperamos que não seja necessário aplicar. Como é, encerrando essa entrevista, secretário, mas o senhor vê as câmaras mostrando estudantes, agredindo policiais perante as câmaras e a gente vê policial apanhando sem poder fazer nada porque, infelizmente, no Brasil, existe um tal de direitos humanos que só dá uma de humanidade para aqueles que agridem as pessoas que estão no exército, no exercer da sua profissão. Como é que o senhor vê isso? Eu não vejo isso com bons olhos, porque eu acho que existem as leis, existem as normas, o respeito, o mútuo entre as pessoas, principalmente com as autoridades, tem que ser mantido. Então, a gente tem que ter a cultura correta de se educar, no sentido de a gente respeitar as autoridades. E a polícia militar é uma instituição bicentenária, quase que bicentenária aqui na Bahia, é uma instituição de relevante serviço prestado à população como um todo e essa instituição tem que ser respeitada. E a gente tem tido o respeito da população aqui na Bahia. Não acredito que no dia de amanhã a gente possa ver nossos policiais envolvidos em conflito com a comunidade, em desforço físico com a comunidade, em virtude de qualquer tipo de violência. Nós queremos sim trabalhar dando segurança a essas pessoas para que eles possam fazer sua manifestação num clima de tranquilidade. Se porventura ocorrer algum tipo de violência, nós vamos tentar coibir, nós vamos tentar evitar que essa violência ocorra, a depredação do patrimônio público ou privado, que é o nosso papel, é a nossa missão. Mas eu quero crer que nós vamos dar um exemplo aqui para a Feira de Santana, para Bahia e para o Brasil de um manifesto em paz. A TV Caleirão, agradeço os caras e desejo boa sorte tanto ao senhor, que está no brioso comando da Polícia Militar, aqui no comando, e a todos os seus seguidores policiais que vão estar amanhã na rua para manter a moral e a ordem em nossa cidade. É, eu que agradeço e espero contar, como nós sempre contamos aqui em Feira de Santana, com todo o apoio dos órgãos de imprensa, para que façam a divulgação dessa manifestação no dia de manhã, mas que peça às pessoas que vão participar que sejam realmente cidadãos e que façam sua manifestação sem precisar do uso de prática de qualquer tipo de violência que não é bom para ninguém, não é bom para a comunidade, não é bom para a Polícia Militar, não é bom para o Estado. Isso é ruim, mancha o nosso papel como cidadão e eu acredito nas pessoas aqui em Feira de Santana que tudo vai acontecer tranquilamente. Caldeirão, Caldeirão, Caldeirão Paulão